Hoje no Anime Lost, sim, esse jogo aqui, decidi gastar a minha alma, exato, vocês vão entender Olha o quanto de gema eu tenho Bom, hoje eu tô um level alto, né, e tal, se for ver level 56, eu farmei bastante E eu tô com 19 mil gemas Pra vocês terem noção, se você quiser comprar 650 gemas é mil Robux Agora você pensa 20, 30, 40 vezes esse valor Sim, 40 mil Robux Praticamente foram gastos pra gente fazer esse vídeo aqui E qual o objetivo disso? Pegar o haki mais roubado de todos Até agora eu fiquei roletando só pra ver se eu teria sorte, né, lá vem Eu só consegui pegar o lendário, que é esse aqui, ó, o Golden Mas tem o White e o Mythical, que é o Rainbow Então vamos ver em quantos roletados a gente consegue fazer isso Vamos lá, mano, tomara que sobra bastante gema Porque isso aqui foi caro, tá ligado? Tomara que sobra O meu haki antigo era o Purple, que ele era épico E eu acabei de roletar o lendário E eu tenho certeza que em algum momento eu vou roletar também um Godly Quase certeza absoluta E se eu não for pelo Mythical Pit? Se eu for pelo Mythical Pit, eu não vou roletar nada de Godly, não Mano, vai ser pelo Mythical Pit Eu tô começando a pensar que realmente vai ser pelo Mythical Pit Aqui só tá vindo... Ó, vem um outro Purple Dois Purple seguido Vem um vermelho Mas não tá vindo nada Mano, eu vou pegar pelo Mythical Pit Meu Deus, eu vou pegar o haki da maneira mais cara possível, velho Cara, isso é sério? Não, não é possível que isso é sério Sim, isso vai ser sério Peguei o Rainbow Caraca, eu peguei o haki mais roubado de todos Mas eu peguei pelo Mythical Pit Bom, com esse aqui agora, cada tapa que eu dou já dá 3.2 milhões Correto, só que tem um porém Geralmente eu jogo com Power Pot Então cada tapa que eu dou dá 6.4 milhões Porque ele tem um multiplicador de mais 50% de Power E ele tem um multiplicador de mais 110% de Damage De resumo, olha isso aqui Agora o pai dá 251 bilhões por tapa Pra upar nem se fala, né? Já tô com 122 bilhões ali Agora eu já consigo fazer tudo daqui, tá ligado? Derrotar o maldito aqui do Bug Ah, é verdade, eu tenho isso aqui, ó Auto Skill Que eu posso usar as skills que eu tenho E ainda sobrou 13 mil diamantes Que eu vou usar pra roletar nos mundos futuramente, tá ligado? Porque pra ser bem sincero, não vale a pena eu usar pra roletar agora Porque todo o meu dinheiro que eu já tinha pra roletar personagens eu roletei Peguei alguns Luffs, que eles são secret Que é num multiplicador de 6.8, tá ligado? E é isso Mas agora chegou o grande momento Passaremos para o próximo Exato O mundo de Hunter Cara, esse jogo ele atualizou faz um tempo E eu não tinha ainda passado pro próximo mundo Não tinha visto os próximos eventos ainda Porque eu não tinha força, tá ligado? Tipo, ele tem um mundo agora de Tóquio Revengers e Dragon Land Que eu não sei o que que é Mas eu acho que é de... Provavelmente, sei lá É de... Qual o nome daquilo? Nanatsu no Taizai? É, provavelmente a Nanatsu no Taizai Já que eu consigo deotar... Ah, eu consigo sim deotar ela Tem um minuto, pô, pra arrancar 29 trilhões de vida É, é muito improvável que eu não consiga, na moral Muito, muito, muito improvável mesmo E eu vou aproveitar aqui também Já que eu já gastei Robux pra caramba E vou comprar o VIP Game Pass, velho Pelo menos pra mim conseguir pegar mais umas potes VIP Game Pass dá pote pra caramba Passei, né? Tô no de Hunter Beleza Cara, o VIP Game Pass dá pote pra caramba Vamos ver aqui como é esse mundo Skills Tá, igual a todo mundo tem skills Ou eu posso tentar pegar uma skill rara aqui, tá? Uau, peguei a mais merda Nossa, nem esperava Tá, peguei uma rara Nossa Com certeza eu peguei uma merda agora Peguei uma merda de novo Bom é que eu tenho tanta coisa Que eu consigo ficar roletando aqui à vontade já, velho Peguei outra rara Legal, legal, legal Bacana, bacana, bacana Cara, eu acho que eu não tenho muita sorte não, velho Mas se eu conseguir pegar uma épica ou uma lendária Tá ótimo Que aí já entra bem no meu bagulho ali de habilidade Porque eu já tenho uma lendária Ou uma mítica, algo assim Caraca, mas eu sou o inimigo da sorte, né? Eu sou, mano Eu realmente sou o inimigo da sorte, cara Caraca, eu não pego nada bom, mano Eu sou o inimigo da sorte total Eu não peguei nada acima do raro até agora Que é 30% de chance de vir um raro, mano Cara, nem um épico eu peguei, tá de sacanagem Por que a chance de pegar o épico é 9%? Não é tão pequena Será que se eu usar uma Lucky Potion mudaria algo nisso? Porque eu tenho várias, né? Não, não muda merda nenhuma, não Acabei de ver ali a porcentagem, não muda a bola Ah, não, muda sim, foi pra 9% Ah, não, não muda não, já era 9% O outro ficou 30 e aí continuou 9 Cara, é super difícil pegar algo bom nesse mundo Ainda bem que é só 25 Reddit Shared Se fosse mais eu ia estar muito ferrado Reddit Shared não Diamantes Se fosse mais eu ia estar muito ferrado, mano Se fosse mais eu definitivamente ia estar muito ferrado Eu ia estar muito Porque eu vou roletar ali até eu bater 13k redondo Não é possível que eu não pegue nada até bater 13k redondo, mano Porque eu só continuo pegando coisa rara, né? Não é possível Mano, não faz sentido Isso na moral Não tem como um ser ser tão azarado igual eu sou, cara Com a roleta Eu sou inimigo da roleta, mano Vou pegar algo diferente Opa! Boa! O épico! Pelo menos, né? Tá, vou roletar ainda até bater 13k Quando eu bater 13k eu paro Tô com gema pra caramba aí, bateu 13k Agora eu vou parar um pouco, já deu já Vamos ver se muda algo aqui Qual o multiplicador do... Do Electric Ball? 20, aqui é 17 Então já diz aqui Esse aqui que eu tenho certeza que vai ser melhor 21 Beleza, aqui é 18 Hum, é bom até É, o ataque é bem... O ataque é bem fortinho, mano Só que eu ainda não consigo farmar nada nesse mundo Se for parar pra ver Porque eu tenho... Eu vou ter que farmar muita... Muita soul, mano Tipo, eu tenho que ficar muito mais forte que eu já sou Rebirth eu já dei bastante reburf O próximo reburf agora é 4 trilhões, véi É impossível de eu fazer isso atualmente É muito difícil E esse aqui é o inimigo mais fraco que tem nesse mundo Vamos ver o que tem aqui de forte então 150 trilhões é um fraco 480 trilhões é um forte O boss daqui deve ser... Nossa, tem um gom ali já O boss daqui deve ser muito Eu tenho certeza disso O boss daqui deve ser muito forte Ó, agora aqui eu posso... Oxi, que? Pés de galáxia Caraca, 65 de speed Você anda rápido pra caramba É, o boss daqui já é muito forte 15, 1.5 quadralhões E 7 quadralhões Uau Já é muito, 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 muito forte mesmo Tem um gom também que tá ali no canto Mano, mesmo com duas e ouros e tudo que eu tenho É difícil farmar aqui, tá? Tipo, muito difícil Vamos ver o gom O gom deve ser muito forte também, né, véi? O gom é... 6 quadralhões Uau Uau Tipo, muito, muito uau mesmo Muito uau Aqui tem uns pads especiais A gente pode tentar dar uma roletadinha aqui Pra gente ver o que que vem Sei lá, se vai vir um de 60% Eu tenho certeza absoluta Isso é meio óbvio Sempre vai vir um de 60% Aí, ó Esse aqui deve ser 60% Certeza Certeza Eu vou roletar, vai vir outro dele É porque não tá nem mostrando ali em cima O jogo deve tá com dó de mim Vou roletar 3 vezes Vamos ver o que vem Vem o outro dele É, eu sou oficialmente inimigo da roleta, cara Como que pode? Eu gastar tanto robux assim Nunca pegar nada de bom, mano Ah, não tá mostrando a chance deles Mas deixa eu ver o multiplicador Uau 3.4, 2.5 Resumo Uma merda Aí aqui tem o... Ah, o mítico É o netero O special daqui provavelmente é o gom Muito provável A roletar não é tanta coisa Pô, eu consigo meter uma roleta aqui Uau Todos que eu peguei foram comuns Cara, eu sou muito zicado Eu sou muito zicado, mano Não é possível, cara Eu sou muito zicado Todos que são comuns são horríveis, né Pelo que eu imagino Nossa, já foi tudo de alto céu até Nossa, todos que são comuns Provavelmente são tudo horríveis Porque o... O épico é 3.4, tá ligado? O épico não O raro, eu acho Eu não sei, eu acho que ela é rara Ou é épico Eu não sei o que ela é afinal Essa cat doll Ela é special, tá? Ela não é special Realmente, ela é special Ah, esse aqui também é special Mas eles são... Special seria... Não, pera Ela foi que eu peguei de robux Ele também eu peguei de robux Nossa, o épico nem entrou aqui, mano Porque é baixo demais Caraca, o épico nem entrou ali, mano Entrou os special porque eles são de robux Mas não já teriam sido auto-delete também Cara, esse mundo aqui é extremamente difícil O próximo mundo, ele custa... 300 bilhões de estrelas Não é difícil farmar 300 bilhões de estrelas Essa é a parte mais fácil, eu diria Mas o problema mesmo agora vai ser a gente ficar bem mais forte Opa Equipe ele aí, faz um favor Não sei muito bem no que eles servem Mas tudo bem Ele é um companion Que tipo, aumenta a força dos meus pets em 40% Não entendi muito bem qual é a dele Mas tudo bem, né, mano Não entendi nada bem qual é a dele Mas dá bem real Ah, ali, 500 e poucos bilhões É, ele ajuda a dar dano Ele dá 500 e pouquinhos bilhões por tapa É fraco não, é bem forte até Tipo, muito forte Acho que se eu usar auto-skill Talvez ele venha usando skill junto Ou não É, ou não mesmo Pensei que ele faria alguma coisa aqui Mas ele só dá um tapa uma hora ou outra, tá ligado? É, bem... Eu tenho que ver agora coisas que podem me deixar mais forte Talvez tenha isso nos mundos antigos Tipo, muito talvez tenha isso nos mundos antigos Coisas que podem me ajudar a ficar mais forte Eu tenho que ver quais são as coisas que podem me ajudar a ficar mais forte Tipo, eu sei que tem pet que eu posso transformar em shine Isso é algo bem útil até Provavelmente tem uma coisa ou outra Os poderes já não são mais úteis Porque o poder desse mundo é bem forte até O problema mesmo vai ser eu tentar ficar forte agora nesse jogo aqui em questão dos pets Deixa eu ver quanto que eu ganho se eu derroto um desse aqui de trilhão Deve ganhar muito Ah, ganha... Uau, ganha bastante Ganha bastante, ganha bastante, vale super a pena E na MAC eu não lembro o que que tem Tá, tem as updates Missões Tem um evento de... Tem um evento aqui de coisa Tem um companion Caraca, o Golden Friza, mano Ele aumenta 130% o meu bagulho Tem aquele companion ali Ih, é isso No mundo de Naruto Provavelmente deve... Será que tem algum outro companion também? Não, não tem outro companion Só tem a máquina de pets especiais E aqui é onde geralmente spawnam os bosses De Kimetsu, até onde eu lembro Tem a máquina de shine Só que no exato momento eu não vou conseguir usá-la Porque eu não tenho um número tão grande de personagens repetidos Tipo, eu precisaria de, tipo, várias Igual o Luffy De várias Luffy Olha lá Tipo, a função é... 12% de chance se eu uso um só Eu não sou maluco Eu posso usar o Mihawk, é claro Tá ligado? Mas eu vou usar ele mais, tá ligado? Mas aí, ó Acabou de falhar Eu não tenho sorte, tá ligado? Então pra mim não vale a pena eu usar isso Manda bem real Não vale nada a pena eu usar isso Só vale a pena eu usar isso aí Se eu vou fazer, tipo, um 100% Tá ligado? E cada personagem é 12.5 Então eu teria que ter quase uns 10 personagens Pra ter um 100% Que pegar 10 Luffy Secret É muito difícil Aqui no Mundo dos Piratas Tem, bom, tem os bonecos aqui Inclusive tem o Secret Fora isso, nada demais É, bom Provavelmente eu vou ter que ficar upando No outro mundo mesmo Ou farmando aqui se eu quiser, tá ligado? Também posso ficar farmando aqui Só que eu acho que nem vale a pena Ficar farmando aqui Porque eu peguei tudo Eu tinha que pegar desse mundo E agora aqui já não me dá tanto dinheiro Então compensa eu ficar farmando Nesse outro mundo aqui Nesse mundo de... Sei lá De Hunter, tá ligado? E depois ir tentando ficar mais forte Usar uns bagulho de Luck Pra tentar roletar uns personagens mais úteis Ó, o caraca O poder do... Que foda! Caraca, eu não tinha visto ele usar um poder até agora Pra verdade eu não tinha visto ele bater até agora Nossa, ele é bem forte Ele usa direto o Amaterasu Irado Caraca Ele usa direto o Amaterasu, mano E ele é bem forte, na moral Não é fraco o Amaterasu dele não, mano Dá um dano bem alto até Dá um dano bem, bem, bem alto Que irado, velho Eu acho que ele tinha bugado Quando eu equipei de primeira Provavelmente por isso que eu não vi E o Amaterasu dele dá uns trilhão aí de dano É bem forte, mano É bem, bem, bem forte mesmo Ó, eu peguei uma Finishing Road Só que por enquanto eu acho que ela não é útil pra mim, não Não, eu já fui até pra auto-delete Não é algo forte aí Tentar mesmo é roletar pets daqui, cara Pegar um Mythical ou um Secret daqui Pra mim colocar no lugar do Luffy E depois tentar arriscar o Luffy Pra fazer, sei lá, um Shiny Luffy Mesmo que eu sei que não vai dar certo Porque eu tenho cinco Luffs Muito provável não vai dar certo Mas, se eu não tentar, quem vai tentar, né? Se eu não for maluco, quem vai ser maluco? Não tem mais quem seja Depois de gastar toda essa quantia de Robux Pra pegar um Haki Rainbow Eu vi que realmente eu devo ser um dos mais loucos Que jogam esse jogo aqui E depois de gastar toda essa quantia de Robux